Bumba, meu pai do campo Bumba, meu pai do campo Ele não sabe que o seu dia é hoje Ele não sabe que o seu dia é hoje Ele não sabe que o seu dia é hoje Ele não sabe que o seu dia é hoje O céu forrado de velutas no marinho Vem o ver devagarinho onde o boi ia dançar Ele pediu pra não fazer muito ruído Que o santinho distraído foi dormir sem se lembrar E vem de longe o eco surdo do bumba sambando A noite inteira encurralado batucando E vem de longe o eco surdo do bumba sambando A noite inteira encurralado batucando Bumba, meu pai do campo Bumba, meu boi bumba Bumba, meu pai do campo Bumba, meu boi bumba Bumba, meu boi bumba Bumba, meu boi bumba Ele não sabe que o seu dia é hoje Ele não sabe que o seu dia é hoje Ele não sabe que o seu dia é hoje Ele não sabe que o seu dia é hoje Estrela da alva lá no céu já vem surgindo Acordou quem está dormindo pra ouvir galo cantar Na minha rua desta cinza da fogueira Que levou a noite inteira fagulhando para o ar E vem de longe o eco surdo do bumba-sampando A noite inteira encurralado batucando E vem de longe o eco surdo do bumba-sampando A noite inteira encurralado batucando Bumba não vai do campo Bumba não vai bombar Bumba não vai do campo Bumba não vai bombar Bumba meu boi bombar Bumba meu boi bombar